O nome do jogo de hoje ele chama Ganso, Ganso, Pato. Isso, basicamente um munguianza onde todos somos gansos. Menos o impostor, ele é um pato. A parada aqui é que cada ganso tem uma habilidade especial. Sim, cada ganso pode fazer literalmente uma coisa diferente do outro. Por exemplo, tem um ganso aqui que ele pode sentir quando alguém da nave morreu. Então acaba que é muito importante a gente se unir pra conseguir deter um impostor. E a tripulação ganha quando termina todas as tarefas ou tira o impostor da nave, o impostor quando mata todo mundo. Jogando vocês vão entender melhor, porque tem classes neutras, elas tem que fazer outras paradas. Mas tá bem divertido isso daqui, já deixa seu like, assiste aí. Conforme o vídeo vai rolando eu vou te explica... Pô, eu nunca joguei o mapa do Bodeci desse Egito. Se eu cair como impostor eu não vou saber nem fakear as testes, eu sou fudido. Deixa eu fazer uma pergunta, calma, calma. O Egito tem as melhores impostoras... Não, não, meu microfone é estirando o banheiro. Não, agora você vai se fuder também, pera, pera, pera. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Agora você vai tomar, agora você vai tomar. Pera, 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 pera. Vai dar descarga. E aí, tá ficando melhor agora, filha da puta. Canadense, seu corpo será autoreportado um segundo depois que eu for morto ou engolido. Beleza. Alô. Olá, perna gelo. Olá, você tá me ovando de boa? Tô, graças a Deus, cara. Hoje eu estou com os ouvidos à flor da pele. Que delícia. Eu vou trabalhar, seus vagabundos. Vamos trabalhar, vamos trabalhar que só tem vagabundo nessa nave. Ó, ó, no... Vamos de boa, de boa, tranquilo, né? Tipo, pera, ó, você pode até ser o impulsor, mas se você matar agora, você tá perdendo um aliado fiel, cara. Eu digo mesmo pra você. Meu Deus, meu Deus. Mataram. Mataram, mataram. O que eu tenho que fazer? Que é a múmia? Que múmia? Que múmia, eu não sei. E aí, família, eu reportei pra que a múmia não nos matasse. Alguém invocou a múmia e eu tenho fortes indícios de quem seja. Na verdade, forte não, tem algumas posições. A minha primeira é os tryhard da rodada, que é o burino e o canívar. Vou voltar no Solzones, porque o Solzones pode ser voando que eu possa. Minha defesa, eu não sei invocar a múmia. Bora. De novo, irmão. Nossa, não, não. Ferrou aqui onde a gente tá, hein? Não, não pode. Vamos ficar aqui atrás. Mano, o que eu tenho que fazer aqui com essa pedra? Acender fogo, acender fogo. Ah, foi, foi. Coisa uma na outra. Vamos se esconder, vamos se esconder. Puta que pariu, mano. E agora, velho? Mano, se esconde aqui. Nossa, mataram o Solzones. É o carro de múmia, mano. Eu tô enxerto. Eu não quero ver essa porra, mano. Eu vi múmia, múmia. Eu falei, ah, vou pegar o sino, bateu o sino pequenino. Sino de... Eu te peguei com a boca na botiga e já tinha um corpinho do teu lado, Cauê. Que corpinho? Eu não vi da bava em nenhum. Que carpeco eu vi, mano. Não, você que transformou ele em cadáver. Cadê o sino, cadê o sino? Aí, mano, ele passou o baluco e puxou o sino. Eu não vi o baluco e puxou o sino. Ele passou o baluco e a gente ia apertar o sino. Eu não vi o baluco. Eu não posso matar ninguém. Calma aí, eu tô com o sino pequeno de múmia. Calma aí, eu tô perdido ainda, mano. Meu Deus! Meu Deus! Eu não vi ninguém. Eu não vi ninguém. Eu não vi esse. Calma, ainda não foi, ainda não foi. Eu confio em você, mano, tá? Você confia mesmo? Eu não confiaria tanto assim, ó. Tá vendo? Eu sou assassino. Ah, você então é um safado, então. Eu sou um safado torturador de... Você é um torturador? Tortura eu, então, que eu gosto. Eu sou uma girl bem pobrinha, tá? Fala. Onixan, fala. Tá pronto? Tá pronto? Vamos mandar, vamos mandar. Com a florzinha. Não, gente. Ô, eu tô desconfiando do gorila, tá? Ou de você também. Você tá com o corpo? Mano, eu vim fazer o teste. Quebrei vaso. O que é isso? Bota moeda na moeda? É, você bota os bagulho de acordo. Você tá fazendo fake desk, meu mano? Eu vou terminar meus trabalhinhos. Eu vou terminar. Tô ligado nessa galera aí. Vai no meu chão. Tranquilão aqui. Ó a múmia, de novo. Meu Deus, vai logo. Vai logo. Vai logo. A múmia vai me matar. Foi, foi, foi. Vamos fugir da múmia. Foge da múmia. Não, é pra cá que foge da múmia aqui. É um péssimo lugar pra fugir da múmia. Mano, vamos pra cá. Vamos pra cá. Se esconde aqui. Não, mano. Pode seguir seus sonhos. Tipo, você tem árabe, tá ligado? Aí, então vem. Então, eu vou matar alguém. Eu vou, tipo, matar o brusco. Beleza, vamos. Vai ser, tipo, voye. Ô, Cauê, chega aí rapidão. Onde que perdeu essa... Eu matou cinco segundos, meu Deus. Eu não tinha matado mesmo, velho. Quem matou foi o outro aí, o otário aí. Não, na hora do cinto eu não matou, não. Mas eu já sabia que Cauê matava a gente, porque ele matou o primeiro bicho e eu comi o corpo do primeiro bicho. Ô, pera, pra eu entender o que aconteceu nessa última rodada. Eu não sei, mano. Que bizarro. Pô, o melhor foi o NU falando que ia matar. Falou, vem comigo que você vai ser, tipo, voye. Que porra. Mano, eu queria... Mano, porra, é essa. O NU nunca jogou esse jogo. É a primeira vez que ele jogou pra caralho agora, velho. Agora que eu me toquei. Por que o outro impostor me matou? Você era impostor também? Eu tava melhor. Valeu. Continuando entendendo. Malandro, você pode abrir fechaduras por dentro. E aí, Guinness, confio ou não confio? E aqui, ó, vamos fazer um bagulho aqui, ó. Aqui é vermelho. Olá, coelho. Olá, Gabs. Olá, Guinness. Tá vendo que eu vou embora e quando eu voltar vai ter um dos mortos? Saí? Não! Busca, busca, busca. Ah, por que eu tô sentindo que eu vou morrer buscando água? Olha aí. Oh, gostei da última partida. Opa, meu Deus, que susto. Ok, ok. Preciso ser muito honesto com todos vocês. Eu tô com a bomba, eu sou o vigilante, eu matei um inocente, me perdoem. Mas eu precisava me salvar porque eu tô com a bomba. Eu tenho fortes indícios de que seus olhos estão mentindo pra gente e não é vigilante porra nenhuma. Matou sem querer? Chegou falando, desculpa, sou o vigilante, matei sem querer? Tá bom. Meu Deus, eu não sei nem jogar o bagulho normal, mano. Ah, mano, busca água aí de novo, mano. Tô apagando a biblioteca aqui, rapaziada, ajuda aí. Tá apagando o bagulho. Você passa ou você é bomba? Eu não sei se você passa ou você é bomba. Eu não sei. Ai, ai, eu... Bomba? É bomba? Eu não sei. Solzones, cara. Ué? O gorila ganhou. O gorila ganhou. Não. Solzones, seu desgastado. Eu te odeio, mano. Eu sabia que o Solzones não era um vigilante porque eu era um vigilante. Olha só, velho. Falso, mano. Eu digo mais. O Solzones me matou na frente do coelho e o coelho me ignorou. Obrigado, coelho. Não, mãe, não dá. Calma lá. Vocês acham que eu tenho raio-x no olhar, cara? A última é bem fácil, tá? O que aconteceu? Eu fiz um TCC aqui. O Abutre, ele tem que comer, se eu não me engano, quatro corpos. Ele conseguiu comer quatro corpos sem ninguém matar ele. Então, ele ganhou. Hum, Abutre. Vx, vou te contar um segredo. Vai contar um segredo? Sai daqui, não. Não, não. Seguinte, rapaziada. Seguinte, ó. A gente pode fazer a triplice aliança aqui, ó. Algum de vocês é assassino? Mano, eu posso revelar a minha função aqui no Black? Ó. Eu vou revelar a minha. Eu revela a minha. Ó, eu sou Abutre. Eu sou Abutre. Eu como, eu como. Você é Abutre? Ah, então, beleza. Então, é o seguinte. Eu vou descobrir quem que é. E aí, o impostor mata e você come. Pode ser? Daí, se ele me matar, ou eu podia ter eu perdendo o almoço? Eu tava correndo do Spock, porque o Spock, ele tava fingindo fazer task. Eu desci, achei um corpo, reportei e me salvei. Foda-se, Spock. Foda-se. O Gabs é a pessoa mais assustada do mundo. Eu só tava andando só junto com ele. É louco. Você sobe, para por um segundo e vem ficar atrás de mim? Tá maluco? Não, volta a secreto, família. Pessimamente organizada essa galerinha. Deu ruim, rapaziada. Será que tem alguma coisa aqui? Ele quer me comer. Ele quer me comer. Pelo amor de Deus. Tá morrendo todo mundo tão rápido. Tá mesmo? Tá. Não dá, minha janta, desgraça. Família, eu encontrei o corpo do Nu aqui. Eu tinha acabado de fazer aquela missão de entalhar o bicho lá. Eu não sei que não vi ninguém passando. O que é isso? Eu tava indo acabei de derrubar um pouquinho. O Nu me seguiu por uns 5 segundos. Eu falei, sai Nu, sai Nu. Aí ele desceu. E eu tinha certeza que quando eu reportar, eu falaram, olha lá, o Nu matou alguém. Aí apareceu o caderno. Eu tava em direção ao barco pra fazer a testa da Vale de Pescar. Pior que você já me tirou as fontes aqui. Eu tava lá no barco agora, mano. Mano, o VX Cobacente tem um comigo também. É, eu tava junto com o Cuei. Eu tava sozinha. Hum, tarefinha legal. Quanta coisa divertida pra se fazer. Não é água, isso é... Não... Ah, tu mesmo? Pera, eu não entendi quem que era. Quem me matou foi o Cauê. Camila, a hora que eu tava... Fui pegar água, a hora que eu tava descendo, eu encontrei o corpo do Azuzinho. E aí, vota em quem? Eu não sei, né? Sinceramente. Eu tava levando água. E você, onde você tava, Cauê? Peguei água ali no esquerdo, ele tava levando aqui. Eu trobei o Cauê. A hora que eu tava indo pegar água, ele tava saindo. Mano, é muito assassino, velho. Cara, o Cauê tá matando os outros e saindo correndo. É um ninja. Nossa, eu fui tentar jantar ali. Olha, não soa pra ninguém. E agora? Mano, o Pock tava no barco do Solzones e o Rick acabou de morrer do lado do sino, mano. Eu acho que o Cauê, o Cauê, mano... O Cauê tá sumido e a Ju, mano... A Ju, ela não... Sumido, eu tava pegando água. Eu tava pegando água no parque. Eu tava pegando água de novo. Aí o barco... Cariba. Acabou de tomar água e o barco tava lá em cima. Amigos, façam o que nós temos que fazer, amigos. Eu não vi nenhum cadáver até agora. Todo mundo morreu. Eu não vi nenhum cadáver. Olha, fala com a alma, nem sente. Gostou. Adeus, Cauê, meu amor. Mano, que play, velho. Mano. Que foi da hora. Mano. Nossa, dessa vez eu passei uns quatro, mano. Eu passei uns quatro. Olha, sério. Olha lá, não é mesmo? Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, Nú. Oi, meu amigo. Tranquilo, tranquilo. Tudo de boa. E aí, Fuji? Tudo bem? Tá tudo certo? Vou quebrar... Vou quebrar esse barco. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Sabelho, eu só peço um voto de confiança. Por favor, não votem em mim, tá? Queria convidar todo mundo pra ir ali no... Lá em cima, bem no topo lá, onde tem aquele sarcófago. Pode ser. Vamos todo mundo. Pode ser. Pode ser. Vamos lá no nosso... Pode ser. Bora, bora, bora. Beleza. Onde que é? Onde que é? Pra cima? É pra cima? Bora lá. Não sei, lá em cima. Ele falou pra cima. Vamos lá. Mas eu acho que é por aí, Poki. É aqui? É aqui ou é pro lado? Aqui, pra direita, não é? Cadê, mano? Não sei. É pra cá, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ali, ó. Aqui, ó. Aonde que é? Aonde que é? Aonde que é? Aqui. Eu vou comer uma pipoca. Meu Deus. Eu vou comer uma pipoquinha aqui. Gabs e Vx, sai aí rapidão. Deixa só o Corey e o Guinness ali, por favor. Olha, tô achando que aí vão usar mosquitos. Vai, Gabs. Vai, Spock. Vai, Spock. Seria muito bom. Lá embaixo, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui embaixo, aqui embaixo. Vem aqui embaixo. Vem aqui embaixo, aqui embaixo. O resto vem pra cima. Vai. Aí. Para exalvar, por favor. Se entendam aí, por favor. Vai. O Guinness. Pode dizer, pode dizer. Não, eu queria dizer que você é um grande amigo. Gosto muito de boas pessoas. É... Eu não te veria! Eu não sei nem o que falar, velho. Eu não sei o que aconteceu. Mano do céu, que união horrível. Guys, eu não contentei. É sério, eu preciso saber por que morreu no cinto. Ah, mano. Meu Deus, cara. O que aconteceu ali? Vamos ficar tranquilos fazendo aqui as coisinhas, né? Mano do céu. Não dá. Eu não posso falar o que eu sou, mas eu tive fortes suspensas. E eu fui vingar meu amigo Guinness. Só isso que eu posso dizer. Eu vinguei meu amigo sapo. Mano, a gente tá ficando sem pessoa, velho. Tô passando fome, mano. Tô passando fome, irmão. Téu, você é o maluco comedor? Aham. Pô, achei o comedor, mano. Bora. Deixa eu limpar que tá sujo aqui, pelo amor de Deus. Eu tô com... Ai, amor, já era. Acabou, acabou. Mano, não dá. Eu quero um lugar de fala. Não. Eu quero um lugar de fala. Pô, eu quero dar os parabéns dos que sobreviveram a reunião que seus homens fez. É óbvio que ele é um assassino, porque ele chamou uma reunião, rolou um massacre. E os caras que ficaram vivos não votaram nele. Parabéns. Eu votei até o fim. Eu votei até o fim. Em... Em minha defesa, eu era o Falcão. Eu nem votar podia. Um momento. Gostaria de trazer a palavra aqui, que pra nesse momento aí da chacina do casamento vermelho, eu era o Vingador. Deixa eu te abençoar. O Vingador, ele vê o cadáver, ele pode matar. E no momento da chacina, eu matei duas pessoas inocentes. O cara saiu atirando em qualquer um, mano. Fala perdida.